olá aí piazada beleza chegamos por aqui ó gravado o celular mesmo onda meio sumida aí piazada é difícil você gravar entendeu que a gente fica mais na coleta então é muito correria demais, eu acabo esquecendo, não tem costume né de carro gravando mas vamos ver se eu faço, gravo mais vídeo por aqui no canal, aqui no vlog canal secundário aí, estamos indo ali fazer mais uma coletinha, uma linha em Pinhais aqui fazer uma coleta e tal, virar a câmera aí para vocês verem para frente então estamos aqui ó 116 aqui sentido São Paulo, vamos até o contorno ali pegar Jacopo Macanhã descendo para Pinhais, então a gente está todo dia nas coletas aí né poucas viagens, não sai você viaja para Santa Catarina e bem pouco mesmo entendeu, e já tem os freteiros que faz Santa Catarina vamos que vamos borrvão novo aí ó, eeeh bicho bruto, zeradinho cara, zerado esse aqui na fábrica agora e a Zara já perguntou para mim ali que caminhão que eu dirijo é um 860 Volkswagen né, Deliver que eles falam né, um 860 baú vou pôr uma foto dele aí o baú dele é 5 metros né, ele é para 4 toneladas, peso bruto dele é 8, peso líquido ele pode carregar nele é 4 toneladas e a gente vamos aqui galera, vamos ali fazer mais uma coletinha, a gente trabalha só na coleta por enquanto né, só coletando durante Curitiba, Pinhais e região Outra Portana né, eeeh até ontem eu queria ter filmado mas não deu porque eu não falei muito correria, a gente acaba esquecendo de filmar eu fui até a Lapa ali cara, peguei uma estrada show de bola ali para filmar mas você acaba esquecendo, também não trouxe a GoPro, a GoPro fica em casa eu tenho que comprar outra bateria para câmera, essas paradas assim, é caro né velho, pôr uma bateria muito caro demais cara, então você tem que se polulizar mesmo, tá com grana ali para comprar né, bateria, minha bateria viciou da GoPro então não dura muito dura meia hora e ela já descarrega, não dá para filmar nada, tem que comprar cartão na memória também, quando eu vou filmar com a câmera eu tenho que tirar o cartão do celular para poder filmar ali, daí é foda né, mas reportando aí para vocês aí galera, só reportando aí, nós estamos coletando vamos ver se a gente faz mais uns vídeos como esse aqui, sem edição, sem corte, vídeo, vídeo cru né, que os outros gravar, gravar e mandar para o YouTube, beleza galera, vamos entrar aqui, pegar a direita aqui ó no sentido ó, pinhais, reduzir marcha aqui né, no vazio né, fazer coleta vazio ali é isso aí galera, abraço aí para galera aí e conforme a gente vai gravando os vídeos, a gente vai postando aí no YouTube, sem edição mesmo, porque se for editar você acaba perdendo muito tempo e o tempo que você chega em casa tem que estar com a família, daí você acaba não tendo tempo de ficar editando nem nada, então a gente vai fazendo as gravações aí e fazer desse modo aqui que eu acho que eu consigo botar conteúdo no YouTube aqui né, que eu acho só assim para poder gravar uns videozinhos para vocês aí e botar aí ó, pinhais, Curitiba estudando aí, essa avenida que saiu pouco tempo essa avenida aqui, não faz muito tempo que saiu essa avenidona aqui, antigamente era uma rua bem simples, a galera está investindo aí e vamos aí galera, se tiver dúvida aí, bota os comentários aí que nós vamos respondendo aí, beleza? vamos lá, fiquem com Deus aí galera, até a próxima, digão na área aí